Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Leda Ferraz de Mendonça. Ela é voluntária na Aliança Espírita Evangelica e também vai nos contar como foi a criação do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Leda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Eu que agradeço, Cris. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho nesse momento em que as pessoas precisam tanto de apoio emocional. E é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada. Leda, o que é a essa aliança que você é voluntária? Como é que esse centro trabalha? Então, a Aliança Espírita Evangelica não é exatamente um centro espírita. É uma organização. A Aliança, ela é uma organização, uma entidade que congrega os trabalhadores, que são servidores do Cristo, em torno de um programa comum. Para eu falar um pouquinho da Aliança, talvez eu precise começar contando como isso começou. Lá no princípio, na Federação Espírita do Estado de São Paulo, a Aliança nasce de um projeto da Escola de Aprendizes do Evangelho. Posso contar um pouquinho? Claro, claro, por favor. Antes, só para a gente afinar um pouquinho, quando o espírita fala trabalhador, ele está falando de pessoas que trabalham nos centros espíritas. É isso, né? Só para a gente ficar claro aí os termos, Leda. Isso, trabalham nos centros espíritas, mas não apenas. São trabalhadores que trabalham na obra do Cristo, todo trabalho de caridade. Então, nós temos, por exemplo, muitas entidades filantrópicas que são apoiadas pelas casas espíritas, né? Por exemplo, nós temos o Lar da Redenção, que é uma casa nossa aqui na Moca, que atende pessoas com algum tipo de deficiência, deficiência neurológica, paralisia. Nós temos a FIC, por exemplo, que é a Fraternidade Irmã Clara, que também trabalha com irmãos que nasceram com paralisia cerebral. Então, todo tipo de trabalho de caridade e também nos centros espíritas. Mas tudo começou lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na figura de um homem que era um grande líder espiritualista. Ele tinha uma grande cultura espiritualista. Assim, para você ter uma ideia, aos 18 anos ele traduz os Vedas. Então, já chegou a esse mundo com uma carga de trabalho muito diferenciado, né? Nós estamos falando de Edgar Armand, que era um militar, ele era conhecido como comandante Edgar Armand, participou de algumas revoluções, como 1922 e 1924, sem nunca ter dado um único tiro. Ele era um pacifista. Mas também trabalhou na abertura de estradas, como a Rodovia dos Tamoios, aqui em São Paulo. Ele era dentista, era professor e um grande espiritualista. O trabalho do comandante era, basicamente, servir a comunidade. Ele nasceu em 1894 e, por volta da década de 30, ele se aproxima da Federação Espírita do Estado de São Paulo e ali ele percebe que ele poderia dar uma grande contribuição. porque, naquele momento, a federação que estava nascendo, ela necessitava de planejamento e de disciplina, de disciplina para a organização dos trabalhos. E havia um contingente enorme de pessoas que se aglomeravam à porta da federação em busca de socorro, de alívio para suas dores. E o comandante Edgar Armand, ele era um grande médium e ele começa a perceber que trabalhavam dentro da Federação Espírita grupos que André Luiz vem chamar de grupos fraternais e que nós chamamos as fraternidades do espaço. E estes irmãos, eles se organizavam por atividades. Estes trabalhadores do bem no mundo espiritual trabalhavam dentro da federação e passam a inspirar o comandante e as suas equipes de trabalho. E o comandante começa a treinar essas pessoas para trabalharem alinhadas com estes grupos. No final da década de 30, eclode no mundo a Segunda Guerra. E o doutor Bezerra de Menezes pede ao comandante que se iniciem os trabalhos de vibrações coletivas. As vibrações coletivas são trabalhos de prece em favor dos necessitados, porque havia uma grande necessidade de socorro tanto àqueles que estavam desencarnando em massa, em função da guerra, como aos sofredores em virtude da própria guerra. Uma das grandes contribuições do trabalho do comandante é trazer um novo paradigma, porque até então a doutrina espírita que estava dando seus primeiros passos no Brasil, ela vinha sendo alicerçada por grandes, vamos chamar, pilares da doutrina. Irmãos que encarnam com tarefas importantes e grandes espíritos, como o próprio doutor Bezerra de Menezes, Thay Barçúter, Anália Franco, Euripides Barçanufo, enfim. Mas aí o comandante entende que o tempo dos grandes missionários estava terminando e que era tempo já de que todas as pessoas trabalhassem como, vamos dizer assim, como formiguinhas, em favor de uma causa maior, em favor do bem. Então ele traz esse novo paradigma de que nós somos coletivamente responsáveis pelo bem e que então precisávamos nos organizar e trabalhar nesse sentido. Na década de 40, aproxima-se do comandante uma fraternidade em especial que orienta a formação de uma escola, uma escola de iniciação espiritual, que recebeu o nome e até hoje é esse o nome dela, Escola de Aprendizes do Evangelho. E juntamente com o plano espiritual, então esta escola de iniciação espiritual se organiza dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nesse momento, o comandante entende que não bastava que nós conhecêssemos as 1019 perguntas do livro dos Espíritos de Cor. Era preciso viver o Evangelho, era preciso uma transformação profunda no homem do século XX para que a vivência do Evangelho se espalhasse pela humanidade. E essa é a proposta da Escola de Aprendizes do Evangelho. A primeira aula aconteceu no dia 6 de maio de 1950. É de conhecimento público que a doutrina espírita sempre trabalha par e passo com uma obra de caridade. Os espíritas ficaram conhecidos por esse trabalho. E quando, na Federação Espírita, a sétima turma da escola, cujo dirigente era o doutor Milton Jardim, quando eles estavam no terceiro ano, o comandante recortou de um jornal uma reportagem, uma matéria de que estava havendo um aumento significativo do número de suicídios em São Paulo. O comandante recorta essa matéria, coloca dentro de um envelope e no envelope ele escreve para aqueles que desejam servir, eis aqui uma grande oportunidade. E entregou ao doutor Milton Jardim para que ele convidasse a turma que começassem a pensar nesse trabalho. Era uma turma especialmente diferenciada, e a gente vai ver isso ao longo depois do século XX, os trabalhos que foram realizados. E essa turma então começa a pesquisar sobre o que estava acontecendo em torno deste problema que era o suicídio. Eles começam a pesquisar e a fazer palestras, palestras em escolas, em fábricas, e de repente eles se dão conta de que falar não era suficiente. Era preciso fazer algo mais. E nessa época eles entram em contato com um pastor anglicano na Inglaterra de nome Shadwara. Esse pastor anglicano, ele já há 20 anos vinha desenvolvendo um trabalho de prevenção ao suicídio em Londres. Tudo começou numa noite em que ele é chamado a celebrar um ofício por uma adolescente que havia desencarnado em virtude de um suicídio. E ele fica especialmente tocado porque esta menina se suicidou em virtude do primeiro sangramento. Ela não sabia o que fazer naquele desespero ela se suicida. O primeiro sangramento que você quer dizer é a primeira menstruação dela. Isso, a primeira menstruação. Ela não tinha sido orientada e o pastor fica chocado como que o motivo de certa forma banal leva uma adolescente ao suicídio. E ele então passa a se dedicar a essa causa e ele começa a perceber que também em Londres havia um crescimento exponencial dos suicidas. Então, aqui no Brasil, isso foi na década de 40 em Londres, né? E na década de 60 aqui no Brasil os nossos voluntários, vamos dizer assim, esses trabalhadores da sétima da federação entram em contato com o Shadwara sobre esse trabalho que eles realizavam e aí então eles montam um modelo de trabalho. Esse modelo de trabalho se baseava na locação de uma sala e uma linha telefônica. montaram um primeiro plantão de voluntários, então eles começam a perceber a importância do treinamento destes voluntários. Nessa época, eles conhecem o trabalho de um psicólogo americano chamado Carl Rogers e o Carl Rogers ele tinha uma proposta de uma terapia centrada na escuta do paciente. Então ele desenvolve todo um trabalho de uma escuta compreensiva, uma escuta que abraça, uma escuta que acolhe e os nossos voluntários aqui no Brasil entenderam que um treinamento dentro dessa perspectiva seria muito adequada para o atendimento aos sofredores que buscavam as linhas telefônicas do então CVV, Centro de Valorização da Vida. É bom entender que apesar do CVV ter nascido deste grupo dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele se organizou como um trabalho sem vínculo religioso. Isso porque o CVV atende indistintamente todas as pessoas que buscam este apoio emocional como prevenção ao suicídio independente de sua bandeira religiosa, enfim. Então, era um trabalho sem vínculo religioso. E também, eu acho que um outro ponto importante é que não era um trabalho de aconselhamento, mas um trabalho de escuta compreensiva, para que o indivíduo, ele encontrasse dentro dele a força que ele precisava para enfrentar esse momento de desesperação e de sofrimento. Leda, o que você quer dizer nessa escuta compreensiva é que esses voluntários foram treinados para saber a maneira como se ouve uma pessoa que está em desespero. É isso que você está dizendo. Porque, às vezes, a pessoa, quando ela começa a falar de um problema que ela está, de uma situação difícil, parece que ela acaba se ouvindo. quando ela vai falando, ela vai se ouvindo, isso também ajuda muito em terapia. Eu não sou psicóloga, mas eu sei que quanto mais você fala, na verdade, mais você se ouve. Até muitas vezes, quando tem algum palestrante e tal, a pessoa diz assim, isso eu estou falando primeiro para mim. Eu preciso me ouvir, eu preciso saber. E parece que hoje, do que a gente está vendo de estatísticas, tudo, o CVV é uma entidade, digamos, extremamente importante na nossa sociedade, porque, mais do que nunca, me parece que o suicídio está muito presente, principalmente entre os jovens. E tem aumentado o número de voluntários no CVV? Então, hoje, nós temos 4.200 voluntários. Isso no Brasil inteiro ou só em São Paulo? No Brasil. No Brasil inteiro. Isso. Nós estamos presentes em 24 estados e no Distrito Federal. Nós temos hoje uma linha nacional, que é o 188, que foi cedida pelo Ministério da Saúde. nós temos uma parceria com o Ministério da Saúde, apesar do CVV não ter vínculo, nem político-partidária, nem vínculo com o governo. Mas, na década, durante o trabalho, na década de 60, esses novos, esses nossos voluntários, eles perceberam que o suicídio era um problema de saúde pública, era um problema de saúde mental também, e que haviam casos muito graves. O suicídio, ele toca especialmente os espíritas de uma forma geral, porque, para nós, espíritas, entendemos o sofrimento do espírito no pós-suicídio. Nós temos muitas obras que nos falam disso, então, para nós é um trabalho especialmente caro. O que a senhora quer dizer, Leda, é que, na verdade, as pessoas que se suicidam, depois que elas fazem essa passagem, o sofrimento do lado de lá é grande até que elas consigam entender e se reencarnarem. É isso? A crença do espírito. Isso. Porque é uma violação a uma lei, uma lei universal, uma lei de Deus, que é a lei do amor, que é a benção da vida. E, então, esses nossos voluntários percebem que era preciso um programa de saúde mental. E, também, dentro da visão da doutrina espírita, e isso é claro que isso não é trabalhado dentro do CVV, mas um entendimento que nós temos é que muito suicídio é causado por um processo de obsessão espiritual. Então, esses nossos voluntários, no final da década de 60, vamos lembrar que a saúde pública no Brasil, nessa época, vivia um momento de falência, em especial a saúde mental. Então, eles procuram as autoridades governamentais para pedir apoio para que montássemos uma clínica de apoio à saúde mental. E, em virtude da falência do nosso sistema, as nossas autoridades viram para os nossos voluntários e dizem o seguinte, ah, muito bem, vocês querem um apoio para montar uma clínica, que ótimo, desde que vocês abram pelo menos 100 leitos. Bom, isso era um enorme desafio, mas estes nossos trabalhadores, eles não eram fracos não, sabe? E eles assumem isso, então, nós montamos em São José dos Campos, em 1972, nós montamos o hospital psiquiátrico do CVV, que chama-se Francisca Júlia. Esse hospital existe até hoje, e o objetivo é a promoção do reequilíbrio emocional, e a reabilitação psíquica desses pacientes com transtornos mentais. E esse hospital está em pleno funcionamento em São José dos Campos. E é aqui no interior de São Paulo. Isso, aqui no interior de São Paulo. Então, é uma obra do CVV também, né? E em 1970, nós abrimos o nosso primeiro posto fora de São Paulo, que foi em Porto Alegre. Em 1977, nós recebemos a visita do Chad Varal Brasil. Ele veio conhecer o trabalho do CVV, porque a essa altura, o CVV já tinha uma grande projeção, né? Então, a linha 188, que nós recebemos do Ministério da Saúde, ela é relativamente recente. Se eu não estiver enganada, foi de 2017 para cá. Então, essa linha, ela integra todas as nossas linhas em rede nacional. Então, nós temos o atendimento através da linha 188, pelo telefone, nós temos o atendimento presencial, são 122 postos, mas hoje eles estão fechados em virtude da pandemia, a gente não pode ter o atendimento presencial. Nós temos o chat, sabe, a juventude gosta de teclar, né? Então, temos o chat e temos também o atendimento por e-mail. E através do nosso site, que é o cvv.org.br, ali nós congregamos todas as informações sobre o trabalho que é realizado no CVV. Então, o CVV é um trabalho sem vínculo religioso, porém, ele nasce dentro das escolas de aprendizes do evangelho. Agora, as famílias, desculpa, as famílias, os amigos que às vezes percebem que tem uma pessoa que está com propensão ao suicídio, eles podem consultar esse site de vocês, do CVV, e obter informações, orientações de como ir conversando com essa pessoa, e se for o caso, também encaminhá-los ao CVV, é isso? Isso. Hoje, o CVV, ele tem outros trabalhos, além do atendimento por telefone, ou presencial de prevenção ao suicídio. Desde 2011, nós somos organizadores do Simpósio Internacional de Prevenção ao Suicídio. Esse simpósio vinha ocorrendo anualmente, né, desde 2011, e é organizado pelo CVV. É importante também a gente dizer que o trabalho é 100% de voluntários e totalmente gratuito. O CVV, ele tem um lema, que é o outro em primeiro lugar. porque é um trabalho para a sociedade. Ao longo destes 50 anos, o CVV, ele tem um, sempre teve um trabalho muito forte de treinamento e capacitação aos seus voluntários. percebemos que isso era um grande tesouro, digamos assim, era um cabedal muito grande de treinamentos e de capacitação. Então, nós acabamos montando nos últimos anos o CVV Comunidade. E o CVV Comunidade, ele tem uma outra vertente que é justamente levar tudo isso que nós aprendemos ao longo destes 50 anos para a sociedade em termos de conhecimento de si, de autoconhecimento e de escuta, que nós entendemos como alguma coisa tão carente na nossa sociedade. E como funciona esse CVV Comunidade? O CVV Comunidade, ele tem palestras, tem a semana de valorização da vida, tem o caminho de renovação contínua, lá no nosso site a gente tem uma aba específica sobre o CVV Comunidade. e o CVV Comunidade acabou por desenvolver outros trabalhos, como, por exemplo, o Cine Ser CVV. O que é o Cine Ser? É uma proposta que, a partir da projeção de um filme, é feita uma roda de conversa sobre a temática desse filme. E tem vários trabalhos que acabam por culminar num curso que é o Caminho e Desenvolvimento de Facilitadores para o CVV Comunidade. Aí é onde a pessoa que, a partir dos cursos que ela vai fazendo, ela se interessa tanto que ela quer ser um colaborador. Aí ela vai poder conhecer a missão do CVV, os seus valores, as suas práticas, as suas oficinas, o curso de escutatória, nós temos um curso de escutatória, e o CVV tem um trabalho hoje que também eu considero bastante importante, que é o GAS. O GAS é o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. O GAS atende a dois grupos distintos. Um é aos enlutados. Nós percebemos ao longo desses 50 anos de trabalho que o suicídio impacta de entre seis e dez pessoas fortemente que são os enlutados, não é? E essas pessoas também precisam de apoio emocional, porque em geral existe muita culpa, existe aquele não entendimento que levou este irmão, este sobrinho, este amigo, este pai ao suicídio. então ficam muitos porquês no coração das pessoas sem resposta. Então esse grupo faz esse apoio àqueles que estão no entorno do suicida. e também tem um outro grupo que é o próprio indivíduo que tentou o suicídio mas sobreviveu. Ele também precisa de apoio. Então esse GAS, que é o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, faz esse tipo de trabalho específico. E nós temos um outro trabalho também que é um trabalho muito bonito. Chama-se Malas Prontas. É um trabalho que reúne trabalhadores, colaboradores do CVV e como o próprio nome diz, Malas Prontas, se dispõe a se deslocar aonde haja uma grande necessidade. Por exemplo, em 2019 nós tivemos uma grande tragédia no Brasil que foi Brumadinho. E um grupo de 30 trabalhadores se dispuseram a ficar 90 dias em Brumadinho, fazendo fazendo esse trabalho de apoio às famílias, às famílias que perderam as pessoas na tragédia, às pessoas que perderam seus lares, a todos os impactados. Foi um trabalho inclusive interreligioso, porque esses 30 voluntários, eles saíram assim, de peito aberto. Mas quando eles chegaram lá, eles receberam um grande apoio da igreja local, a igreja católica. O padre da região acolheu muito fortemente esses 30 voluntários, dando a eles alojamento, alimentação, e enfim, eles tiveram muito apoio para fazer esse trabalho e eles ficaram 90 dias em Brumadinho auxiliando as pessoas impactadas pela tragédia. E eles usavam essa técnica da escuta e dos cursos do que eles aprenderam no CVV, é isso? Exatamente, exatamente. Então, todo esse treinamento que eles tiveram, toda essa experiência do trabalho com o CVV, então, esse foi o evento maior em que esse grupo chamado Malas Prontas vivenciou em termos de tragédia. Agora, Leda, no Covid, agora com essa pandemia, que a gente já passa de um ano, aumentaram muito as ligações para o CVV, não só de pessoas desesperadas por conta do suicídio, mas pessoas por conta da Covid? Sim, no ano de 2020, nós tivemos um aumento exponencial, no ano de 2020, nós contabilizamos mais de 3 milhões de atendimentos, e é claro, as pessoas precisam deste apoio emocional, então, o CVV acabou também ampliando essa escuta, né, agora, no dia 8 de março, nós abrimos um trabalho, Mulheres na Pandemia, está, inclusive, no nosso site, né, porque o dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, e, então, de que forma podemos também auxiliar os irmãos que vêm sofrendo com muitos, não tem com quem falar, não tem com quem desabafar, não tem esse ponto de escuta que o CVV oferece, né, então, voltando aqui um pouquinho à federação, né, a federação espírita do estado de São Paulo foi a grande incubadora, né, um grande laboratório de grande, dessas práticas, mas, é, a federação espírita do estado de São Paulo, ela tem um caráter diferente das demais entidades federativas, porque ela não é apenas uma entidade federativa, ela era um grande centro espírita, né, e, mas, ao mesmo tempo, que isto era uma grande força, isso também era uma grande limitação, porque a federação está restrita ao prédio ali do centro da cidade de São Paulo, então, os nossos, esses nossos bandeirantes, né, vamos dizer assim, o comandante e os primeiros alunos das escolas de aprendizes do evangelho, viram da importância de disseminar a escola de aprendizes do evangelho no Brasil, mas como fazer isso, né, se a federação estava ali, né, presa naquele prédio no centro da cidade? Vejam só como são as coisas, né, os primeiros alunos das escolas começaram a montar os primeiros centros espíritas dentro ainda da cidade, de São Paulo, e um dia eles procuram o comandante, que a essa altura já era bem velhinho, e já estava bem doente, ele já não saía mais de casa, e eles procuram o comandante e diz, comandante, está muito difícil fazer as escolas, porque lá na federação nós temos uma organização, mais de trezentos expositores, então a gente tem trabalhadores para as nossas aulas, e as nossas casas são muito pequenas, nós temos dez, vinte trabalhadores, a gente não consegue manter as escolas. o comandante era uma pessoa de mentes, usando uma expressão bem da juventude, ele pensava fora da caixinha, fora da casinha, ele tinha uma mente aberta, e ele parou para pensar nessa reunião na casa dele, e falou, olha, aquilo que é uma dificuldade comum, pode também ser uma solução comum, aqui nós temos dez casas, temos dez lideranças, cada casa tem dez, vinte trabalhadores, olha só, já somos duzentos, né? Então, o que que a gente precisa? A gente precisa é ter uma uniformidade num programa de trabalho, e este programa precisa ser o mesmo, porque um trabalhador da casa A que se desloca para a casa B, eles precisam falar a mesma língua, né? Bem, nessa noite nasce Aliança Espírita Evangelica, né? No dia seguinte, eles vão registrar essa entidade, e essa entidade, ela, no princípio, ela não tinha nenhum objetivo de ser uma entidade civil, um CNPJ, depois precisou, claro, né? Porque tudo precisa, está formalmente registrado, mas o fato é que Aliança, ela é um programa de trabalho. E o que que faz Aliança? Se eu falar pra você, me descreve como é Aliança, como é que você descreve? Então, nós somos um grupo de trabalhadores, de servidores, que vivemos em favor deste programa, e este programa o que é? É a evangelização do ser. Então, nós temos nas nossas casas assistência espiritual, porque é onde o sofredor, por onde o sofredor entra. ele busca os passes, os tratamentos, é a porta de entrada das nossas casas. Mas, o forte da Aliança é o projeto de evangelização. Então, nós temos a evangelização infantil, a pré-mocidade, a mocidade, e as escolas de aprendizes do evangelho. bem como o curso de médiums para desenvolver esses trabalhadores como trabalhadores da casa espírita, bem como as questões mediúnicas, o desenvolvimento da capacidade psíquica. Porque eu acho que é importante, Leda, desculpa, eu acho que é importante aqui a gente deixar claro, por exemplo, se você faz aí uma comparação com a igreja católica, a igreja católica, mesmo a igreja evangélica, todos os pastores, os padres, de todas as denominações, os sacerdotes, todos eles fazem teologia, uma boa parte também faz filosofia, eles estudam e se preparam para isso. Então, às vezes, fica assim, que o médium é uma pessoa, pronto, ele incorpora, pronto, acabou e chega ali. Não, nos centros espíritas, essas pessoas são preparadas, elas têm curso de filosofia espiritual, elas têm curso para ser médium, curso para até fazer a escuta, como você disse, não é assim, eu sou voluntário, vou lá, pego uma vassoura e limpo a casa, não, eu sou um voluntário e sou preparado para ser um voluntário. A palavra voluntário, na verdade, aí ela cabe da seguinte forma, é uma pessoa que faz, que doa o seu tempo, a sua disposição, o seu trabalho, a sua energia, sem ser remunerado, é isso que nós estamos falando, mas esses voluntários, eles são pessoas preparadas, elas, na verdade, se preparam, fazem cursos, então, para uma pessoa, quando você vai num centro espírita, e uma pessoa que te dá um passe, ela não chegou lá de manhã e falou, hoje eu vou ser médium aqui, não, ela se preparou durante anos, ela passa pela aprovação da coordenação daquela casa, para daí sim, virar um médium, é isso que a gente está falando? É isso, antigamente não era exatamente assim, antigamente as pessoas chegavam numa casa, se colocavam em torno de uma mesa, e ali acontecia uma sessão mediúnica, estamos falando lá no princípio do século XX, e de certa forma isso se disseminou no Brasil, até nos centros espíritas, mas na aliança espírita evangélica as coisas não acontecem assim. O aluno para ingressar no curso de médiums, ele precisa obrigatoriamente estar no segundo ano da escola de aprendizes do evangelho. Por quê? Porque no primeiro ano da escola de aprendizes do evangelho, o nosso aluno estuda toda a vida de Jesus, e para nós, Jesus é o nosso modelo. Nós iniciamos um trabalho de autoconhecimento, que nós chamamos de reforma íntima, e só depois que trabalhamos muito conosco, é que podemos ingressar no curso de médiums, e só depois de preparados na área de ciência e filosofia espírita, é que podemos iniciar os trabalhos, como você bem colocou. Então, dentro da aliança, as coisas ocorrem desta forma. É muito comum a gente receber na casa espírita as pessoas que dizem, eu sou médium, não, aqui na aliança, primeiro precisamos entrar na escola, para depois sermos um trabalhador da casa espírita. Também é interessante a gente pensar que as casas espíritas, elas têm uma administração independente, elas têm uma diretoria independente, porém, elas têm um mesmo programa. Então, se eu sou aluno de uma turma aqui em São Paulo, e eu me mudo para Ribeirão Preto, eu posso procurar uma casa da aliança em Ribeirão Preto, e continuar o curso que eu vinha fazendo em São Paulo, porque a casa em Ribeirão Preto, ela trabalha exatamente da mesma forma. Pedra, quantas casas de aliança tem no Brasil? Nós temos hoje 334 casas. Estamos em todo o país, distribuídos em todo o país, e também estamos em vários países do mundo. Nós temos três casas na Alemanha, temos uma casa em Portugal, temos uma casa na França, temos uma casa na Bélgica, temos nos Estados Unidos, no Canadá, na América Latina, aqui na Argentina, no Chile, em Cuba, em Cuba nós temos nós temos dez casas em Cuba, temos casas, acho que no Canadá, já falei, enfim, temos casas na Austrália, enfim. E todas elas têm o mesmo programa. Todas têm o mesmo. O que é interessante agora a gente ressaltar é que a doutrina espírita, ela não tem, por exemplo, um Papa, como é a Igreja Católica Romana, em que ele coordena as atividades, ou pelo menos todo mundo segue o Papa, vamos dizer assim. No espiritismo, na doutrina espírita, as casas são independentes, como a Leda está dizendo, mas, é claro, você tem a doutrina, que ela é igual em todo lugar, mas a maneira como ela é feita, como ela é concretizada, isso depende de cada casa, é isso, Leda? Então, as casas que querem fazer parte da aliança precisam seguir este mesmo programa e todos recebem o mesmo treinamento, porque as casas, apesar de ter uma administração independente, elas são absolutamente iguais, né, no programa e no trabalho. Então, isso, de certa forma, foi uma herança do CVV. O CVV, ele está na pré-história da aliança, e são os mesmos fundadores. o grupo que fundou o CVV é o grupo que fundou a Aliança Espírita Evangelica. Então, essa experiência do CVV, os postos que trabalham em todo o Brasil, apesar de independentes, eles trabalham dentro de um mesmo programa. Assim, também, as nossas casas dentro da aliança. Hoje, nós temos um projeto chamado Projeto Paulo de Tarso, que de um ano para cá o mundo mudou completamente, né? É, é uma outra realidade. Então, hoje, nós temos escola no mundo todo, nós temos uma escola em Praga, nós temos escolas em inglês, em espanhol, em francês, temos alunos do Japão, enfim, hoje, assim, hoje o mundo realmente é uma aldeia, né? E como é? E esse projeto, Paulo de Tarso, como é? Então, esse projeto, se a pessoa se interessar e quiser entrar no nosso site, que é www.alianca.org.br, no nosso site, vai encontrar lá Projeto Paulo de Tarso. Ele pode se inscrever em qualquer lugar do mundo que ele esteja, ele pode se inscrever para ser nosso aluno. Ele vai ser direcionado para um grupo, para uma escola, que vai se formar de acordo com a língua que ele fala, se tiver dentro das línguas que a gente trabalha, que é o inglês, o francês, espanhol e o alemão, dentro das línguas que a gente trabalha. Esse trabalho de apoio ao exterior, nós já temos alguns anos, tanto que nós temos material, todo o nosso material, nós já temos material em outras línguas, além do português, mas agora de 2020 para cá isso se ampliou enormemente, porque agora a gente tem as plataformas digitais e as escolas são todas digitais, porque a gente não pode ter as escolas presenciais. Então, mesmo as escolas que eram presenciais dentro do centro espírita, agora são digitais, porque nós continuamos mantendo as nossas turmas, as nossas escolas, só que através das plataformas e vimos nisso uma grande oportunidade de levar o evangelho de Jesus ao mundo todo. Então, mas o objetivo dessa escola é qual? Da escola Paulo de Tarso. Então, o projeto Paulo de Tarso é levar as escolas de aprendizes para o mundo todo. agora, a escola de aprendizes do evangelho é uma escola de iniciação espiritual, cujo lastro é a doutrina espírita. O primeiro ano da escola, nós começamos com a criação do mundo, a genese mosaica, o antigo testamento, depois depois entramos na vida de Jesus, estudamos a vida de Jesus por todo um ano e depois adentramos a ciência e a filosofia espírita. Esse, basicamente, é o programa da escola de aprendiz do evangelho. mas a escola não são apenas as aulas, a escola é um programa de autoconhecimento. aliás, eu ousaria dizer, é o maior programa de autoconhecimento que o mundo já conheceu. Há 70 anos atrás, quando a escola de aprendizes do evangelho foi iniciada lá na federação espírita, não se falava em autoconhecimento. Há 70 anos atrás, não existia isso. Hoje, autoconhecimento está na boca de todo mundo. Porém, as pessoas ainda não sabem como fazer. E nós temos um programa muito forte, com muitas ferramentas. Então, o aluno semanalmente é trabalhado no seu autoconhecimento com inúmeras ferramentas. Então, a escola não é apenas uma escola para estudar intelectualmente. É como eu falei lá no início da nossa conversa, não basta que a pessoa saiba as 1019 perguntas do livro dos Espíritos de Cor. É preciso uma vivência. e nesse sentido, nós oferecemos o trabalho para que possamos colocar em prática essa vivência, esse exercício de autodescobrimento e da caridade. Leda, e esses cursos, eles são todos gratuitos ou eles têm algum custo? Não, é tudo gratuito. para todos. E agora, na pandemia, as pessoas têm procurado mais, o que vocês dizem para as pessoas que procuram? Porque eu acho que na pandemia a gente tem aí dois grandes problemas, nós temos muitos, mas vamos dizer, vamos resumir aqui em dois. As pessoas que precisam viver o luto e as pessoas que precisam conviver com essa situação, que inclui a falta do emprego, o desespero do que vai ser amanhã, porque todo mundo é muito ansioso, e também com medo, o medo de chegar perto do outro, inclusive de quando você se isola, viver os seus próprios demônios, os seus próprios problemas. Então, a Federação Espírita, os Centros Espíritas, tudo que vocês funcionam hoje com online, vocês têm tido uma procura maior? As pessoas mandam e-mail, elas telefonam, independente do CVV, esses outros trabalhos têm sido mais procurados? sim, as nossas casas são muito procuradas, primeiro, porque nós temos a assistência espiritual, que é a porta de entrada a todos os que sofrem, e sofrem em todos os sentidos, né, os medos, o luto, a ansiedade, então nós temos os tratamentos espirituais, e todas as nossas casas da Aliança Espírita Evangelica têm atendimento na assistência espiritual, e hoje as nossas casas têm assistência espiritual de forma virtual, então, por exemplo, a casa que eu trabalho, que é o Centro Espírita Renovar, que funciona aqui na Bela Vista, em São Paulo, perto da Estação Trianon, MASP, do metrô, a nossa casa está na Rua Itapeva, a nossa casa, através das plataformas virtuais, o Facebook, o Instagram, nós temos a assistência espiritual, com as preleções evangélicas, os tratamentos, as preces, as vibrações coletivas, então, as pessoas que nos procuram, porque precisam receber este conforto, através da prece, através do entendimento, a doutrina espírita, ela tem dois aspectos que são importantes a gente colocar aqui, um aspecto é o aspecto consolador da doutrina, é a fé raciocinada, como a doutrina espírita, ela, um dos pilares dela, é a ciência, ela tem respostas lógicas, respostas que atendem ao entendimento, e isso é altamente consolador, as pessoas compreendem, e esse aspecto consolador também está muito relacionado à assistência espiritual, o aspecto da consolação, do acolhimento, mas a doutrina tem um outro aspecto, que é o aspecto redentor, o aspecto redentor é onde justamente se fundamenta a escola de aprendizes do evangelho, porque é um programa que dá ao indivíduo a força dentro dele, para que ele se mantenha em pé sozinho, forte. O Jacques Conchon, que é um dos fundadores da Aliança, e fundador do CVV, ele tinha uma expressão, uma metáfora muito interessante, ele dizia que a escola de aprendizes do evangelho é uma máquina de processamento, onde o indivíduo entra como sofredor e sai como trabalhador do Cristo, sai forte, sai vigoroso. Então, essa era a expressão do Jacques. O Jacques Conchon nos deixou, eu acho que está fazendo uns dois, três anos, que ele faleceu, já com quase 80 anos, e foi sempre um grande exemplo para nós. Ele é o fundador da Aliança, junto com o comandante Edgar Armand, e foi um dos fundadores do CVV, porque ele pertencia a essa sétima turma lá na Federação Espírita. Nossa, é uma história muito interessante, muito bonita, e ela tem, como é bom a gente entender que as coisas não caem do céu, não é, Lida? Que as coisas são construídas, que muitas pessoas vieram antes da gente, que muitas pessoas foram colocando cada um no seu tijolinho, aquilo vai crescendo, vai tomando forma, e cada um que vai acrescenta, não para entortar a parede, mas para deixar a parede sólida, cada um vai acrescentando, vai vendo, e vai também entendendo que nessa escala dos tijolos que você vai colocando, é necessário ter uma harmonia, onde você não pode pôr nem muito cimento, nem pouco entre um tijolo e outro, é necessário sempre ter um equilíbrio e uma medida, e que o norte é a luz, é o evangelho, é Jesus, mas enfim, você precisa sempre ir seguindo um caminho do equilíbrio e também ao mesmo tempo no coletivo, que a gente se fortalece, mas só tem sentido esse fortalecimento individual se a gente pensar e trabalhar em prol do coletivo. Exatamente, essa foi a grande contribuição do Edgar Armand, que somos todos coletivamente responsáveis e que juntos somos mais, precisamos estar preparados e tudo é fruto de preparação e trabalho. É assim que nós construímos uma sociedade mais justa, mais forte, mais solidária. Foi a grande contribuição do Edgar Armand que o Jacques Conchon com a sua disciplina também, Jacques era uma pessoa muito disciplinada, levou avante esse projeto do comandante, o comandante faleceu no princípio da década de 80, o Jacques ainda viveu conosco mais quase 30 anos, então ele foi o grande pilar desse nosso trabalho e durante muitos anos ele foi o diretor geral da aliança junto com outros irmãos, claro, ninguém faz nada sozinho, mas foi sempre, eles foram sempre uma grande referência para nós. Nossa, Leda, fiquei muito feliz com a sua entrevista, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, apenas dizer às pessoas que estão nos assistindo como é realizador para nós como trabalhadores da grande causa, como isso nos faz feliz, claro que todos nós temos problemas, mas nós encaramos os nossos problemas como desafios para o nosso crescimento, então os nossos problemas, eles deixam de ter aquele caráter paralisante, mas passam a ter aquele caráter desafiador, né, então cada vez que nos defrontamos com uma dificuldade, vemos ali uma oportunidade de crescimento, então convido a todos a conhecer a Escola de Aprendizes do Evangelho para quem quiser ter um conhecimento maior de si e do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita e através do site da Aliança Espírita Evangelica que é alianca.org.br através do projeto Paulo de Tarso para quem estiver fora do Brasil ou longe de uma casa nossa ou ainda a nossa casa ali pequenininha na rua Itapeva número 500 Nós estamos num prédio no segundo andar pertinho do metrô Trianon mas através das mídias podem acessar a nossa casa o Centro Espírita Renovar e dizer que são todos muito bem-vindos para conhecer esse lindo projeto Eu te agradeço muito Cris pela oportunidade que você me deu de contar um pouquinho a nossa história Quem te agradece sou eu espero que também os nossos internautas os nossos ouvintes te agradecem porque é como a gente comentou aqui é necessário a gente saber que essas coisas não caíram do céu e que elas foram plantadas tijolinho com tijolinho Todos esses sites que a Leda falou os endereços das redes sociais nós vamos deixar aqui no texto do YouTube Eu agradeço imensamente Leda a sua participação o seu tempo precioso por ter nos dado essa entrevista mas sobretudo agradeço o seu trabalho de se fortalecer individualmente e pensar no coletivo e para você que aqui nos assiste nos ouve eu te faço um convite se você ainda não é inscrito no canal Angelina se inscreva aqui no YouTube acione o sininho e nos acompanhe nas redes sociais é muito importante que a gente cada vez mais dissemine a cultura do encontro e a cultura da paz eu conto com vocês até quinta-feira na próxima entrevista tchau 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 tchau